Bem, vamos lá. Vamos fazer o diagrama de momento fletor para essa viga Gerber aqui. É o exercício 8.14 do Susser Kind, do volume 1. Só que nesse vídeo aqui vamos fazer só as reações e no próximo vídeo vamos fazer o diagrama de momento mesmo. Eu vou deixar o link aí na tela e na descrição do vídeo do momento. E vamos fazer esse gráfico do momento também sem usar o diagrama da cortante, fazer ele direto. Bem, o que é uma viga Gerber? Uma viga Gerber é uma viga composta por vigas sem estabilidade própria, apoiadas em vigas com estabilidade própria. E essas vigas são separadas por rótulas. Essas rótulas são isso aqui na prática. Uma viga em cima da outra viga. Ou seja, aqui nesse meio aqui, como elas podem fazer isso aqui, elas estão juntas assim. Então elas são livres para girar aqui nessa rótula. Ou seja, o momento aqui é zero, o momento fletor na rótula. Mas essa rótula transmite carga horizontal e vertical, uma para a outra. E para a gente saber qual viga não tem estabilidade própria e qual que tem, bem, as que não tem estabilidade própria, elas têm menos de dois apoios. Por exemplo, essa viga AB, ela só tem um apoio aqui. Do outro lado, ela se apoia na viga que tem estabilidade própria, que é essa viga BCDE. Essa aqui tem dois apoios, então ela se sustenta sozinha. Então essa aqui tem estabilidade e essa aqui não tem. E antes de mais nada, vamos verificar aqui se essa viga é isostática. Ou seja, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Então eu tenho VA, VC e VD de incógnita. Então eu preciso de três equações. Eu tenho somatório de força em Y igual a zero, somatório de momento em torno de 2XZ igual a zero e somatório de momento em B igual a zero também. Ou seja, eu tenho três equações, três incógnitas. Como eu não tenho carga em X, eu desconsidero também minha equação em X. Então minha equação em X não entra no número de equações. O que a gente precisa fazer para começar é separar as vigas agora. A gente tem que começar sempre pela viga que não tem estabilidade própria, porque com ela a gente já vai conseguir calcular alguma reação. Se a gente começar por essa viga aqui, a gente vai ter VC, VD de incógnita, mais a reação que essa viga aqui faz em cima dela de incógnita, o VB. Então a gente não conseguiria começar por essa aqui. Então vamos desenhar essa viga aqui separado, para a gente poder calcular ela, calcular o VA e o VB. Então aqui no lugar da rótula, a gente põe um apoio de segundo gênero. No caso aqui vai ser um de primeiro gênero, porque a gente não tem carga em X, então não precisa. Mas esse apoio vai dizer o quê? Que o momento é zero, né? Está legal. E que vai transmitir essa força VB para outra viga lá. Para a gente calcular essas reações, a gente pode fazer o momento aqui em A, por exemplo. Aí o VA não gera o momento no ponto A, então ele vai se cancelar e o VB vai gerar o momento, a gente calcula o VB. Mas como essa viga aqui é simétrica, ou seja, tudo que a gente tem para um lado a gente tem para o outro, e só tem essa carga aqui ao longo de toda a viga, então a gente pode resolver por simetria, ou seja, a resultante dessa carga aqui, ela vai vir metade para cada apoio. Então só a gente faz a resultante dessa carga, que vai ser essa área aqui, né? Ou seja, 2, altura de 2 vezes 3, que vai ser 6 toneladas, e 6 dividido para 2, né? Um para cada apoio aqui. Então por simetria, eu sei que meu VA vai ser igual ao meu VB, que vai ser 2 vezes 3, a resultante dividido para 2, que dá 3 toneladas para o VA e para o VB. Bem, então calculamos essa viga aqui. Agora a gente vai calcular essa viga. E esse VB, essa é a reação que essa viga faz nessa. E esse VB passa ao contrário para essa viga aqui. Vamos desenhar. Bem, então, aqui ó, meu VB que estava para cima aqui, ele passou no ponto B, desse lado aqui da viga, ele passou para baixo aqui. E agora a gente sabe o valor dele, então a gente pode calcular essas outras reações. Então, por isso que a gente vê, se a gente tivesse começado por essa viga, a gente teria o VB de incógnita, a gente não saberia o valor dele. Então a gente não conseguiria calcular já direto, tirar uma solução direta disso. Bem, então vamos fazer o somatório de momento em C ou em D, né? Se a gente fazer somatório de momento em C, o VC não vai gerar momento nesse ponto. Então, ele vai se cancelar, a gente vai ficar só com VD de incógnita, beleza? Então vamos fazer somatório de momento em C mesmo. Eu vou dizer que anti-horário vai ser positivo, né? Tanto faz, essa convenção. Se alguém tem dúvida disso, vê o meu vídeo lá da playlist, que eu falo sobre a regra da mão direita. Bem, então, o somatório de momento em C é igual a zero, né? E eu botei aqui que anti-horário vai ser positivo. Se alguém tem dúvida de como fazer isso aqui, vê o vídeo lá de regra da mão direita que eu fiz lá. Vou deixar o link aí. Bem, então eu tenho o momento que meu VB gera aqui. Ele é positivo, anti-horário. Então, VB vezes 1. Vezes 1 metro. Aqui eu vou ter menos 3 vezes 5. E eu vou ter mais VD vezes 4. E a carga distribuída, eu não preciso fazer a resultante desse trechinho, o momento que gera aqui, mais a resultante desse trechinho, mais essa. Eu posso fazer só uma resultante direto da carga distribuída e veja a distância que ela vai, que essa resultante vai estar do ponto C. Então, essa minha resultante vai ser, eu tenho 2 toneladas por metro, eu tenho 6 metros, então eu tenho 12 toneladas aqui, a minha resultante da minha carga distribuída. E ela está aplicada bem no meio, né? Então, ela está aqui, está vendo? Ela está, tem 6 metros, ela está no meio, então aqui tem 3 metros, essa é a minha distância. E qual é a distância que ela está do ponto C? é 3 menos 1, eu tenho 3 menos 1, eu tenho essa distância aqui, de 2 metros. E ela vai ser, vai gerar um aumento negativo ali em C. Está gerando assim, então menos 12 vezes 2, menos 12 vezes 2, é igual a 0. Então aqui eu consigo calcular meu VD agora. Vamos lá. VD é igual, menos 3 vezes 5, passa para o outro lado, e fica positivo, então mais 15. Aqui menos 12 vezes 2, menos 24, passa para o outro lado, mais 24. Aqui é VB vezes 1, quanto que vale meu VB? Ele vale 3. Então vai 3 vezes 1, passa para o outro lado, menos 3. E como meu VD está multiplicando por 4, eu divido tudo por 4. Então isso aqui deu 9 toneladas. Agora eu só vou fazer meu somatório de força em Y, que eu vou achar meu VC. Então eu tenho menos VB, mais VB, menos 12, mais VD, menos 3. Essa cara é concentrada aí. Igual a Z. Agora eu isolo meu VC. Isso é igual. Menos VB, passa para o outro lado, fica mais. VB vale 3. Então mais 3. Menos 12, passa para o outro lado, fica mais. Mais 12. Menos 3, passa para o outro lado, fica mais. Mais 3. E o meu VD, que eu já sei o valor dele, passa para o outro lado, fica menos. Vale 9. Menos 9. Então aqui eu tenho que meu VC é igual a 9 toneladas também. Beleza? Então é assim que a gente calculou a reação dessa viga Gerber aí. E no próximo vídeo eu vou fazer o diagrama de momento então. Qualquer dúvida, perguntem aí nos comentários. tchau, tchau, tchau.